Deitado no quarto lembro de você E até sinto um calafrio Sem você fica tudo tão vazio Enquanto espero uma mensagem sua Te avisa, tem amizade com a lua Tentando convencê-la a se mandar Pro sol chegar e eu te encontrar Você fica linda até com raiva Parece até que é mágica Eu que sempre achei besteira, mas Já nem durmo sem antes se ligar Fica linda até com raiva Parece até que é mágica Já nem consigo imaginar Longe de você Tudo pede a graça Tudo pede a graça Enquanto espero uma mensagem sua Te avisa, tem amizade com a lua Tentando convencê-la a se mandar Pro sol chegar e eu te encontrar Você fica linda até com raiva Parece até que é mágica Eu que sempre achei besteira, mas Já nem durmo sem antes se ligar Fica linda até com raiva Fica linda até com raiva Parece até que é mágica Eu que sempre achei besteira, mas Já nem durmo sem antes se ligar Fica linda até com raiva Parece até que é mágica Já nem consigo imaginar Longe de você Tudo pede a graça Tudo pede a graça Tudo perde a graça Tudo perde a graça